Eu gosto muito da história de Jeremias. Jeremias, coitado, um profeta que sofreu, mas sofreu muito. Mas ele passou por isso e venceu também. Jeremias 23, cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos índios. Jeremias sofreu muito durante seu ministério. Ele viu desgraças terríveis e foi perseguido por falar a verdade de Deus. Por falar a verdade de Deus, ele era perseguido. Jeremias sentia muita tristeza, ele ficava muito triste e desejava não ter nascido. No momento que você está deprimido, que você está com depressão, você tem vontade mesmo de morrer. Por que eu nasci? Para viver do jeito que eu estou vivendo, não presto, não tenho jeito. Não é esse sentimento que a pessoa tem? Então, assim Jeremias também passou. Mas Jeremias, importante, ele nunca desistiu. Ele recebeu mensagens muito duras, mas nunca esqueceu de Deus também. E Deus promete a salvação para essas pessoas. Mesmo quando os problemas não parecem acabar, você tem a promessa da salvação de Deus. A esperança em Deus lhe dá força para continuar. Por isso que o terceiro ponto de André Salomão diz que a fé é importante. Então, um, o medicamento com a terapia e com a vida com Deus, e aí eu quero convidar você que não conhece, não veio ter um encontro com o Senhor Jesus ainda, você procure, procure ajuda, procure um irmão através da fé, assim como Jeremias, assim como tantos homens, e assim como o Ricardo venceu também com a fé, que você possa vencer. Procure uma igreja séria, uma igreja e peça ajuda. Busque ajuda. E você, com certeza, vai ser com medicamento, com conversa, terapia e Deus, você vai vencer esse momento, ok? E aí